Situação complicadíssima. Mulher surtou com uma faca na mão e com um filho pequeno em casa. Veja no que deu. Parabéns à gloriosa polícia militar do estado de Goiás. Patrícia! Pega! Patrícia! 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 Oi! Patrícia! Eu tô e eles estão querendo atirar em mim. Patrícia, ninguém quer atirar na senhora não. Estão dando atirar na minha casa. Olha lá! Vai na porta! Vai na porta, Patrícia! Olha lá! Sai da minha casa! Larga a faca, Patrícia! Sai da minha casa! Larga a faca! Sai da minha casa! Larga a faca! Sai da minha casa! Larga a faca! anda! Alguém atendei sua! Larga a policia! Larga a faca! Larga a faca! Larga a faca, Patrícia! Sai da ti! Larga a faca! Patrícia! Sai da ti! Nós vamos sair. Se você puder começar comigo... Alguém eu quero que você saia da minha casa! Você começa comigo, agora? Sai da minha casa! Se a senhora puder começar comigo lá fora eu saio. Sai da minha casa, sai da minha casa, sai da minha casa, sai da minha casa, mas a senhora pode acompanhar a gente? Sai da minha casa, quando a senhora sair com a gente, a gente sai, sai, sai da minha casa, não, Patrícia, a senhora choca essa faca no chão que a gente sai. Sai da minha casa, vamos fazer assim, me dá a faca, sai da minha casa, se a senhora me entrega a faca eu saio, sai da minha casa, do jeito que a senhora está pedindo eu vou sair, porém eu tenho que levar a faca, eu tenho que levar a faca, eu não posso sair se a senhora não me entrega a faca. Meu filho, eu estou dentro da minha casa, eu não sei o que você está fazendo aqui dentro. Pois é, anda. Não, não funciona assim. Ah é mesmo, o que eu fiz para você estar aqui dentro? Bom, por enquanto nós estamos assustados com uma pessoa armada com a faca, é esse que eu estou fazendo. Não, mas na minha casa você entrou aqui dentro, pode sair. Oi, pode falar. É policial. Pode responder para ela aí, ó, por que você está aqui dentro? Larga a faca, só larga a faca. Pode mandar uma polícia aqui para mim, por favor? Oi, pode falar. Pode mandar um pouquinho. Pode mandar uma polícia aqui dentro? É policial. Pode mandar uma polícia aqui. Pode mandar uma polícia aqui dentro. Vai! O meu filho está aqui dentro? O meu filho está aqui dentro? Você quer matar quem, meu filho? Eu vou entrar aqui. Vai! Anda! o problema vem aqui você não está vendo não vem 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 vai cara vai cara vai cara vai cara vai cara pega outro braço vai cara o o o o o o o o o